Boas pessoal, daqui Tuga Supertech e vou fazer um pequeno vídeo sobre o meu setup vamos começar aqui pelo meu NAS um Knapp 231P2 com 4TB de armazenamento depois podemos passar aqui para os aos portadores o que eu estou a utilizar neste momento é o da SteelSeries Arctic 7 pois aqui passando para o PC temos um monitor um Dell 2515H 1440p o teclado é um Nox Chrome Kernel Mecânico muito acessível e relativamente bom o RATO um Logitech MX Master depois temos aqui o comando da Xbox One que eu utilizo lá para os joitos umas colunas Bluetooth da Xiaomi e vamos aqui passar então para o PC está numa caixa da Cooler Master a Master Case 5 Pro com 4 ventoinhas da Thermaltake 3 à frente de Intake e uma atrás de Outtake e são as Ring Thermaltake Ring 140mm depois temos aqui a fonte uma Corsair RM750X para alimentar aqui isto tudo a Motherboard é uma MSI-X470 Gaming Pro Carbon e o CPU é um AMD Ryzen 7 2700 com um cooler da Cooler Master o Master Liquid 240 o CPU neste momento está com um overclock 4.1 GHz e a voltagem é 1.296 GHz e a voltagem é 1.296 GHz na Bio está 1.295 GHz depois temos a memória a memória são as G-Skill Flare X 8x2 GHz 16GB a 3.200 GHz que são próprias para a AMD e neste momento também estão com um overclock mais de 200 MHz estão a 3.400 GHz depois a gráfica é uma Asus Dual GTX 1070 8GB também tem um pequeno overclock de 180 no core e 450 na memória e por fim temos os discos o armazenamento que tenho um M.2 da Samsung o 960 Ivo que está atrás da gráfica não se vê 250 GB e para os jogos e informação um SSD Samsung 850 Ivo também de 1 TB pronto pessoal obrigado este é o meu setup